A Unifil, Instituto Empatec, promoveu na noite do dia 10 de setembro uma feira das profissões, a qual o objetivo era apresentar à comunidade de Umarama e de toda a região os cursos oferecidos pela instituição. Nós estamos tendo um evento que é a feira de profissões, então os alunos do curso técnico em enfermagem, técnico em radiologia, estão fazendo uma feira de profissões, que estão fazendo palestras sobre suicídio, sobre os idosos, e nós estamos tendo demonstrações dos cursos de mecânica, cabelo, manicure, pedicure, então todos os nossos portfólios de curso estão tendo demonstrações das profissões hoje, a gente está com uma mega promoção, que são todos os cursos profissionalizantes por apenas R$ 49,90. E o que a gente quer levar também para a população de Umarama é a qualidade dos cursos da Unifil, que são os cursos técnico em radiologia e o curso técnico em enfermagem, que a gente sempre leva o lema que na prática é muito mais experiência, e é isso que a gente quer levar para a população com essa feira de profissões hoje. Os alunos do curso técnico em enfermagem prepararam ambientes para receber o público. Em duas salas eram realizados testes, como depressão, diabetes e colesterol. A gente vai estar aferindo a pressão de quem vem visitar a nossa sala, e falando sobre o mercado de trabalho para o técnico de enfermagem, isso que a gente vai estar vendo. Para mim é muito legal, porque daí as pessoas vão estar conhecendo um pouco da nossa profissão, e vão estar também aprendendo a se cuidar, controlar a pressão, entendeu? Às vezes a pessoa vem e nem sabe que tem pressão alta e já acaba descobrindo. Já a outra sala foi preparada para prevenir o suicídio. Professores e alunos prepararam dinâmicas para conscientizar o público. Na data, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. A gente falou sobre o suicídio, que é uma coisa muito abrangente hoje, uma coisa muito forte, né? E hoje é o Dia Mundial do Suicídio. Nossa sala hoje falou sobre a importância da gente observar as pessoas que têm os sintomas de um suicídio, até mesmo o que está acontecendo na vida. Gente que acha assim, ah, é alguma coisinha, é só uma coisinha. Não é só uma coisinha. Isso vem vários fatores relevantes até chegar ao suicídio. É bastante importante para familiares, para a gente, até a gente mesmo, dentro de casa, observar cada um de nós, cada comportamento diferente, alguma coisa que não esteja legal. O evento atraiu pessoas de todas as idades, principalmente formandos do ensino médio, que pretendem ingressar no ensino superior. A gestora da instituição informou que somente no evento foram realizadas 74 matrículas. A instituição oferece cursos de capacitação nas áreas da saúde, informática, estética, mecânica e idiomas. Os estudantes hoje, eles querem se profissionalizar, né? Buscam conhecimento na área da informática, hardware. Então, eles querem se capacitar e o mercado exige isso, né? Então, a Unifil veio para proporcionar isso para eles. Boa!